Oi pessoas, tudo bom com vocês? Não sei se vocês separaram, mas já faz um bom tempo que eu trago sim alguns assuntos, alguns temas que não falam sobre mim, mas eu não posso deixar de manter essa característica porque uma das muitas coisas de Carol é ser um tanto quanto egocêntrica, né gente? Vou fazer o quê? Vou botar a culpa no ascendente leonino, né? Que eu gosto de me aparecer. Mas este vídeo é pra falar sobre mim, não tô nem aí. Há uns dias atrás, lá no Instagram, eu perguntei pras pessoas que, quando elas lembram de mim, qual livro elas pensavam? Então eu recebi algumas respostas e vou dividir aqui com vocês, vou tentar interpretar por que será que as pessoas pensam em mim, né? Ao lembrar daquele livro, ou lembram de mim ao pensar naquele livro. E vamos ver se eu acerto os motivos dela. Já vou pedir, hein? Vocês que deixaram lá a resposta, já me contem aqui nos comentários se a minha interpretação tá certa, tá? Vamos ver. Eu também descobri que eu sou um pouquinho assim, que eu tô tentando, tipo, fazer, ela vai se celebrar nas pessoas em relação ao livro aí, que eu acho que eu vou ter que me controlar. Bom, mas o primeiro foi Alice no País das Maravilhas, do Levis Carroll, Carroll, não sei. Ou Levi também, Levi, Carroll, Levi, Carroll, não sei falar o nome desse homem, mas enfim. E eu super concordo. Eu tenho três pontos que eu acho que eu me aproximo muito da Alice nos País das Maravilhas. Primeiro, porque apesar de toda a realidade social do nosso país, eu tive uma vida cheia de privilégios. Então, comparado com a maioria das pessoas, eu fui Alice no País das Maravilhas, cheia de privilégios. Segundo, eu cairia num buraco de coelho com a cara enfiada num livro. E terceiro, porque dentro do meu trabalho na escola estadual, eu sou Alice no País das Maravilhas, porque eu acredito realmente que eu vou, através das minhas aulas, através dos meus exemplos, através do que eu falo com meus alunos, eu vou construir dentro deles uma cabecinha muito legal pra eles reconstruírem o nosso país, pra eles mudarem o nosso futuro e mudarem as nossas possibilidades de país. Então, eu acho que por isso eu me encaixo muito bem na Alice e no País das Maravilhas. O segundo livro foi esse aí. E eu acho que é porque eu dei esse livro de amigo secreto pra essa minha amiga aí. O Último Ato de Esme Lennox, da Maggie O'Farrell. E eu me sinto muito sortuda, porque eu encontrei ele no Cebo. Eu tava lá no Cebo, olhando uns livros, daqui a pouco me chamou atenção, porque a capa tem uma cor bem, assim, chamativa. Eu li ali atrás, achei interessante. Quando eu comecei a ler, fiquei chocada, porque é uma narrativa muito louca, uma troca de narrador no meio da frase, sem marcação nenhuma. Além de ser uma história muito envolvente, que prende mesmo a gente. Então, eu me acho muito sortuda. Comigo, assim, a minha personalidade, talvez não tenha muita coisa a ver. Espero que não tenha. Não sabemos o nosso futuro. Mas eu acho que esse livro, ele expressa muito bem o tipo de narrativa que eu gosto. Essa coisa que não é linear. Esses recursos de mudança de narrador e tal, me representam muito. O próximo livro é esse. 1984, do George Orwell. E, nossa, gente, eu adoro esse livro. Eu acho que eu já li esse livro umas cinco, seis vezes. Ano passado... Não, acho que foi no começo desse ano. No começo desse ano, eu participei de uma leitura coletiva sobre ele. Foi muito legal dividir com outras pessoas, porque eu acabei lendo ele, assim, bem solitária, né? Sem dividir e sem conversar com ninguém. Foi muito bacana participar daquela leitura coletiva. E esse livro, pra mim, é uma coisa incrível, porque, infelizmente, ele mostra muita coisa que a gente está vivendo, ou poderá viver, né? Isso dá uma angústia muito grande. E o 1984 já deixa, né, uma conexão com a próxima opinião. Eu me acho, mesmo, a rainha das distopias. 1984, Admirável Mundo Novo, Fale em Rádio 451, O Conto da Aia, Os Testamentos. Eu li, agora, O Último Rei do Rock, que é uma distopia, que eu acredito que não é conhecida por quase ninguém. Mas eu adoro uma distopia, eu me revolto, eu quero quebrar tudo, eu fico ansiosa, eu fico nervosa. E eu digo, não vou mais ler distopia. No que cai uma na minha mão, eu já estou lendo de novo. Eu acho, assim, um tipo de livro muito legal. Depois nós temos esse livro aí. A Dança da Morte, do Stephen King. Eu adoro Stephen King, já falei aqui várias vezes pra vocês. E A Dança da Morte é um livro impressionante. Acho que serve também como uma distopia. E, principalmente, depois de 2020, eu acho que mostra muito, assim, um pouquinho do nosso mundo. E eu tenho uma história interessante pra contar sobre A Dança da Morte. Não sei se eu já contei aqui, mas isso faz muitos anos, tá, gente? Na época que a gente pegava a fita na locadora, tá? Pra ver no videocassete e tal. Eu tava lendo A Dança da Morte e eu tava querendo muito saber como é que ia terminar aquilo, né? E são quase mil páginas, então... E eu tava lendo, 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 lendo... Vou pegar o filme. Porque existiu um filme, gente, de 1525. Duas fitas de vídeo, de três horas cada uma. Fui olhar. Fiquei impressionada que, como sempre, os atores batem muito bem com a descrição dos personagens e tal. E quando chegou na parte que eu tava no livro, a fita tava comida e eu não consegui continuar. Eu pensei, é o universo dizendo, tu não vai trapacear, vai ler esse livro direito. Daí eu peguei e fui ler o livro direitinho e adoro. Tenho muita vontade de reler, mas daí eu tô naquela ânsia de ler livros novos e não quero... Não sei quando é que eu vou reler, mas eu sei que eu vou reler A Dança da Morte. O outro livro tá aí. O Diário de Anne Frank, eu acho que não tem muito o que dizer dele. Até porque tem um vídeo, né, gente? Vocês podem olhar o vídeo aqui, que eu até chorei, né? Meus primeiros micos aqui no YouTube. É muito especial, sempre gostei muito desse livro. No Clube do Livro do Olindo, foi o primeiro livro que nós lemos, foi um debate muito bacana. E eu fiquei muito emocionada com esse depoimento aí, que a pessoa, né, tava se enrolando pra ler. E depois que viu meu vídeo, teve coragem de ler. Fiquei muito feliz, assim, né, de que convenci alguém pra ler o livro. O outro é esse aí, ó. Dom Casmurro do Machado de Assis. Eu achei o máximo, achei o máximo. Eu não sei se essa pessoa que botou viu o vídeo que a gente fez lá pro Olindo sobre o Dom Casmurro. Não era sobre o Dom Casmurro, tipo, era uma adaptação livríssima sobre o Dom Casmurro. E eu fiz a Capitu e o meu colega fez o Bentinho. A gente se divertiu muito, os alunos adoraram ver. E eu achei muito legal alguém dizer que pensa em Dom Casmurro quando lembra de mim. Porque, né, gente, não traiu, tá? Não traiu. Totalmente esquizofrênico. E vamos pagar uma terapia pra esse Bentinho aí. Porque, olha, merecia, mas não foi traído. Olha esse daí agora. Vantagens de ser invisível do Stephen Chbosky. Chbosky, não sei. Gente, pra mim, esse livro tinha que ter um artigo na Constituição obrigando todos os seres humanos a lerem esse livro na adolescência. Esse livro é muito incrível. É muito incrível. As vantagens de ser invisível. Eu não sei nem o que dizer aqui sobre o livro, sabe? Eu não sei dizer que ponto que ele me conquistou. Eu não sei dizer que personagem é mais importante. Eu não sei dizer que parte da história a gente tem que destacar. Eu só acho que os adolescentes precisam ler esse livro pra não se sentirem sozinhos. Pra eles verem que é normal. Que a gente passa por essas coisas. Que a gente passa por várias coisas que a gente não tá preparado. E que, às vezes, a gente sabe lidar. Às vezes, não sabe lidar. Às vezes, a gente precisa de ajuda pra lidar com elas. E esse livro me é essencial. E fiquei também muito emocionada que foi uma aluna minha que botou. Porque nós conversamos naquela quarta-feira. E é tão lindo quando um aluno... Ela pode não lembrar de nada do que eu dei naquela aula. Mas ela lembra dessa conversa. E é esse tipo de coisa que vale a pena, né, gente? Não é só saber o verbo to be. Olha o outro livro aí. Vocês viram que aí já tem quatro pessoas que falaram nada de good tea que a gente não vejo da Eliana Alves Cruz. E é, né, amiga? Tá falando demais desse livro, hein? Tá enchendo a cabeça das pessoas com esse livro? Tô mesmo. Tô porque a Eliana Alves Cruz merece. Eu quero que o Brasil inteiro conheça essa mulher. Que o Brasil inteiro leia os livros dela. E eu quero que ela escreva mais 600 livros. E poder ler os outros 600. Porque eu tô esperando ela lançar um novo. Porque eu já li todos os dela. Tá? Então, nada de good tea que a gente não veja. Tem o último vídeo aqui do canal que foi exatamente sobre a Eliana Alves Cruz. Então, dá uma olhadinha lá que o vídeo tá muito legal. E daí, gente, agora a gente vai pro último livro que as pessoas pensam em mim. Vocês já deixaram a curtida de vocês aqui? Deixa aqui, então. Ah, e aproveita, nesse momento do vídeo aqui, ó. Comenta. Que livro vocês acham que foi mais citado pelas pessoas que responderam a minha pequena pergunta lá no Instagram? Hum? O que vocês acham? Já deixa aqui no comentário. Daqui a pouco eu conto, hein? Deixa uma curtida. E compartilha esse vídeo porque ele também serve como boas dicas de leitura, hein? Daqui a pouco aí pro Natal. Alguém quer ganhar um livro de Natal. Ou vá que um desses livros aqui combina com alguém que vocês querem presentear. Então, ó, vale a pena, tá? Bom, o livro mais citado, quando as pessoas lembram de mim, elas pensam em 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Óbvio, né, gente? Eu atormento a vida das pessoas com esse livro. Só que no canal deve ter 625 citações sobre 100 anos de solidão. Eu tenho três livros, né, três edições. Eu mostrei há pouco tempo lá no Instagram as três capas. Eu sempre indico pras pessoas lerem. Sempre que tem uma pesquisa, um quiz no Instagram, qual o seu livro preferido, eu vou lá e respondo sem solidão. Eu sempre quero deixar muito claro. Bom, gente, esses foram os 10 livros que as pessoas disseram que pensam quando lembram de mim. Eu quero agradecer muito pra quem respondeu lá a minha perguntinha. Eu fiquei muito lisonjeada porque, na minha opinião, são todos livros muito sensacionais. E como eu já disse, comentem aqui, me contem. Vocês já leram esses livros, vocês conhecem. Vocês têm algum livro que vocês acham que, tipo, é a minha cara? Que vocês leriam e dizeriam, nossa, isso daqui é a cara da Carol? Curte aqui, deixe teu comentário, compartilha. Um beijo pra vocês e até mais lerem. Tchau. 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 Tchau.